Hoje estamos diretamente da beira-mar continental em Florianópolis. Hoje estamos em casa, vamos participar da Corrida pela Paz. Olá pessoal, meu nome é Augusto e você está no Por Falar em Corrida. Hoje estamos na Corrida pela Paz, beira-mar continental. Atrás de mim está a ponte Ercílio Luz, não sei se vocês conseguem ver, mas ela está lá. Estamos aqui de frente para o mar. Vamos correr hoje 5 e 10 km a Corrida pela Paz. Se eu não me engano acontece desde 2009, pelo menos em 2009 foi a primeira edição que eu participei da prova. E hoje tem de novo a nona edição, fazendo uma conta rápida. Vai ter 5 e 10 km de corrida, mais 3 km de caminhada. Eu vou nos 5 km, a corrida é pela Paz, mas eu vou fazer a minha corrida pela morte. Tentar o recorde pessoal do ano nos 5 km, então não garanto imagem durante a corrida. Mas antes e depois vamos tentar mostrar aqui as coisas para vocês. Florianópolis é o que? Florianópolis é uma cidade de vento. Olha só, vento. Está ventando. Temos vento aqui, vai ser muito divertido a corrida hoje. Não sei se na ida ou na volta, mas vamos ter vento ajudando e vento atrapalhando. Eu achei que não ia ter tanto vento, mas chegando aqui tem vento, eu estou de regata. Está um pouquinho frio por causa do vento. Temos agora 18 graus às 6h38 da manhã, mas está tudo certo. O detalhe é que a corrida acontece hoje, que é dia 15 de outubro e na meia-noite veio o horário de verão. Adiantou uma hora o relógio. Então será que o pessoal vai se atrasar? Será que não? A largada é às 8h, eu cheguei um pouco antes das 7h. O pessoal está montando aqui ainda os painéis, olha só. Os staffs ainda estão montando as coisas. Um dos portais é do patrocinador da prova, vamos fazer uma propaganda aqui. E lá na frente está a chegada. Os atletas vão chegar por aqui. E aí Pertino, tudo bem? Vai correr os 10h? 5h, hoje só 5h. Você vai fazer os 10h? Não, eu vou fazer os 5h. Ah, então. Vamos correr junto então. Vamos tentar. Bom dia. Vai correr hoje? Não, hoje estamos trabalhando. Estamos com a Equipe Elementos. Ah! Estamos com a Equipe Elementos de Mazotero. Fazer a massagem do pessoal? Sim. Então tá. Vamos começar a preparar o evento para atender bem o pessoal. Como estamos? Show de bola. Corrida de la paz. 10ª edição. É a 10ª? É a 10ª edição. E é engraçado que eu sempre falei o seguinte. Pode chover sexta e segunda e tal, mas no domingo Deus sempre dá no sol para nós. Coisa boa, né? É isso aí. Valeu. Filha. Temos aqui dois representantes. Vai correr quanto? Vou correr 10KM, cara. Qual que é o seu nome? É Ojânio. Ojânio. Vamos vencer a prova? A expectativa? Vamos fazer uma boa prova. Vamos tentar, né? Estamos preparados para isso e treinamos muito para chegar lá e dar o seu melhor, né? Olha só. E você vai correr o que hoje? Cinco? Não, eu vou correr cinco quilômetros. Vou tentar ganhar do Paraíba, mas acho que não vai dar, né? Bom dia. Pela minha primeira participação aqui na Corrida pela Paz, estou bem ansioso para correr. Como é que vai ser hoje. É uma prova com muito vento. E vamos ver como é que vai sair hoje nesses cinco quilômetros. Maravilha. Boa prova. Valeu. Estamos aqui com a minha tia famosíssima. É, a tia favorita. Hoje vai correr de cango ou não? Não, eu deixei em casa que eu vim de carona, né? Não dá para estar trazendo. Não dá para encher o carro das pessoas assim, né? Não, não. É no abuso, né? Temos aqui um dos favoritos a ganhar, Japsson? Ou não? Não. Hoje não tem chance. Sem chance, mas a gente vai lutar. Vamos esperar que faça um tempo bom. Tempo bom nos cinco ou nos dez? No cinco. Cinco. Dezoito. Dezoito minutos. Vamos ver. Depois tu comenta ali nos comentários do vídeo se tu fez esse tempo. Ok. Olha pessoal, o meu número aqui dessa vez é um número palíndromo. Se vocês não sabem o que é palíndromo, procure no dicionário. Mas olha, ele pode ser lido da mesma forma. De trás para frente e de frente para trás. Eu tenho um número palíndromo. Tem que aquecer antes de correr, né Paraíba? Isso, exatamente. Tem que aquecer. O aquecimento é tudo para a prova. Se é o aquecimento, o atleta vai correr travado ali. Quando ele se sentir bem na prova, aí já vai ser tarde demais. Aí já acabou a prova, né? Já acabou a prova. Tem que aquecer bem. E olha pessoal, esse é o único momento que eu posso correr junto com o Paraíba. Porque é o trote de aquecimento. Isso, é isso aí galera. Pessoal, como vocês sabem, é cinco e dez quilômetros. Cinco quilômetros é uma volta. Dez quilômetros são duas voltas. A maioria das pessoas escolheu cinco por motivos óbvios de não dar duas voltas. Mas Newton Generini... Por que que tu escolheu duas voltas, Newton? A única chance de correr dez quilômetros é me obrigando a fazer duas voltas. Ultimamente está difícil de fazer dez. O Newton... Vamos lá. O Newton vai ser uma das três pessoas que vão correr dez quilômetros hoje, talvez... Então ele vai chegar aí terceiro. É. Não, talvez nem isso, né? Entendi. Mas vamos ver se ele consegue. Pode ou no final a gente entrevista ele. Todo mundo cobra cinco lá no alto. Vamos lá. É todo bom. Apela no final. Isso. Para tirar essa foto sensacional agora. Olha lá, Júlia, capricha na foto aí. Dia de correr. Hoje é dia de correr. Com o coração do céu. Com o coração do céu. É com força pra vencer. É com força pra vencer. Fique agora em minha vida. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Vamos pertinho que é a última subida. A única. Agora nós estamos na única subida na Europa. Segundo quilômetro, mais ou menos. Estamos chegando. Subi 23 minutos. A curva dos 10 está chegando também. Enquanto isso, seguimos aqui recebendo o pessoal dos 5 quilômetros. Correndo pela paz, hoje aqui na capital do estado, na ilha da paz, Florianópolis. Parabéns a todos. Muito atentos aqui, uma gratação para todo mundo. Aqui está a medalha. Foi suado, mas ela veio. Como foi sem treinar e correr 5 quilômetros? É complicado. Estou começando a pensar que eu devo voltar a treinar, não sei. Mas pode ser uma boa. É uma maravilha. Como é que fomos? De 22,03. Tá bom, né? Aí está nosso companheiro Pertino, que chegou também. Cheguei junto com o Enio. É bom. Vamos pegar uma aguinha. Vamos pegar uma aguinha para a gente ficar. Muito bom. Temos maçã, banana, água, isotonina. Não, quero água. Obrigado. Acabou a corrida, 5 quilômetros é bom que acaba rapidinho. Eu fiz 22,50 eu acho. Tempo dentro, acima das minhas expectativas. Foi muito bom. Vamos lá ver se eu consigo ver o Newton chegando. Bom pessoal, já terminei a prova, fiz ali em 22,50 eu acho. Temos 44 minutos de prova, estou aqui sentado esperando o Newton Generini completar uns 10 quilômetros, filmar a chegada dele, do nosso mito. Vamos ver em quanto tempo ele vai correr, enquanto seguimos esperando. Dá uma descansada, daqui a pouco o Newton chega. Apesar do vento no dia de hoje, o sol saiu, olha o sol atrás dele. De mim, ofuscando-me nesse vídeo. A prova está acabando e o Newton não chegou ainda, temos 50 minutos. Estou aguardando, estou aguardando. Já temos 52 minutos de prova, nada de Newton Generini. Agora eu estou indo atrás dele, estou voltando aqui o percurso para ver se eu encontro o nosso senhor de idade para acompanhar ele no fim da prova. Vamos lá. Nosso senhor de idade que no dia 12 de outubro fez aniversário, faltam 48, ele fala. Faltam 48 para os 100, vamos ver se a gente encontra o nosso ancião. Aí o pessoal chegando dos 10 quilômetros, mais um lote dos 10 quilômetros. Achei o Newton, pessoal. Vamos pegá-lo aqui no fim da prova, deixa eu ver se eu não atrapalho ninguém. Vamos lá, Newton. Qual a sensação de terminar? Está terminando. Vamos lá, Newton. Segunda volta de 10. Como é que é correr duas voltas? É legal, você sabe todos os buracos. Se prepara para as subidas. Faz posse para foto que o Eduardo vai tirar uma foto muito linda a sua. Vai, Newton. É subir uma hora. É subir uma hora, Newton. Chegou, o nosso ancião chegou com 56 minutos no tempo bruto. Tempo dito deve ter sido um pouco menos. Pessoal, estamos aqui com o Tadeu, que passou da corrida pela paz também. Como é que fomos, Tadeu? Foi mais ou menos, meio face bosta, meio face cane, meio a meio. Correu 10 minutos ou 5 minutos? 10 minutos. Mais um participante aqui da corrida pela paz. Opa, pera aí. Chegou o último curto macho aqui da região. Chegou o nosso ancião. Tem outro macho aqui também. É tudo fechinho. Como é que foi correr 10 minutos? Foi legal, foi legal. Passou pelo morro, pensou que o morro ia descer, mas não desceu. Está igual ao mesmo lugar. O Newton só reclama pessoal, impressionante. Vocês lembram que a gente entrevistou o Paraíba no começo, antes de começar tudo, né? E agora a gente vai ver aqui como é que foi o resultado do nosso amigo corredor. Diga, Paraíba, como é que fomos? Deixa eu ficar por causa da camisa. Ah, vamos lá, não vamos aparecer sem camisa no vídeo. É, não pode aparecer. Coloca aí. Tudo bom? Tudo, como é que fomos? Fomos bom, meu tempo foi ótimo, consegui a terceira colocação. Geral? Geral, sim. Esse é o lugar geral. Deu 15,5. Deu 3,2 de média ali. Fiquei feliz com o tempo, né? O resultado foi o resultado que mais ou menos esperava. Porque eu sabia que ia ser uma prova muito forte, né? Mas isso aí, cada corrida é uma surpresa, gente. Isso é o bom. O que é importante é estar assim, participar, estar com os amigos, assistindo. Isso é o melhor da prova. Maravilha. Parabéns. Pessoal, agora vocês vão ver um tempo que vocês provavelmente nunca vão fazer na vida de vocês. Olha só. Ai, eu consigo, galera. Olha aí, ó. 4,97, um pace médio de 3,2. Olha que absurdo. Pessoal, mais um atleta que a gente abordou no começo da corrida. Jobson, disse que ia fazer em 19 minutos. Quanto tempo fizemos? Fiz com 18,5. A prova do crime. Cadê? Aí, ó. 18,5. 18,5 tá bom, hein, Jobs? Tá bom. Medalha. Será que vamos pegar troféuzinho? Acho que na categoria, sim. Ah, que maravilha. Pessoal, eu estou com o Ricardo, que veio lá de Porto Alegre, aproveitou o feriado pra correr aqui em Florianópolis na Corvida pela Paz. Vamos falar um pouquinho com ele. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Tudo ótimo, né? Nessa cidade linda aqui não tem como tá ruim, né? Olha só. E eu descobri que o Ricardo é dono da R2, é isso? Ricardo e Renata. Eu e minha esposa somos proprietários de uma equipe, de um espaço pequeno em Porto Alegre, mas que viaja o mundo pra correr e passear com a nossa equipe daí. E Floripa foi escolhida esses feriados aí, né? Olha só, pessoal, e ele fala em viajar porque a camiseta é personalizada, não é, Ricardo? É isso. Então, primeira vez nós fomos ao Peru, né? 2014, correr a meia-maratona do Peru. Ok. Depois fomos a Montevidéu, né? Tá. Depois Belo Horizonte, né? Esse ano essa camiseta foi alusiva ao Rio de Janeiro, a meia-maratona do Rio. Então todo ano tem uma camiseta nova. Todo ano. Muda a cor e a história fica marcada com a bandeirinha da R2, né? Que maravilha! É, então essa é a ideia. O objetivo é encher toda a camiseta. Toda a camiseta, se Deus quiser. Olha só, maravilha! E o ano que vem nós estaremos aqui em Floripa, né? No Corpus Christi, trazendo uma equipe enorme pra correr e participar da maratona de Floripa. Tá bom? Valeu, Ricardo! Valeu! Como eu falei pra vocês, o Newton fez aniversário no feriado Dia das Crianças. É uma eterna criança, o Newton. E ele vai ganhar o primeiro presente da vida dele em 30 anos, acho que dele. Porque ele era criança, ele não ganha mais presente. Ó! Newton Genenini ganhou finalmente o seu quadro! Não é o corredor, mas... Newton está emocionado! Ele usa o óculos escuro para não chorar! Pra esconder a lágrima! Aí está! Parabéns, Newton Genenini! Vai lá! Que coisa linda! É o troféu do Newton, melhor que um troféu! Muito melhor que o do Japsson! Fim de prova aqui na Corrida pela Paz em Florianópolis, na beira-mar continental! Organização impecável! Tinha água sobrando! Tinha três postos d'água que viravam seis, porque pegava dos dois lados! Então, foi uma corrida muito legal aqui! Foi organizada pela Corre Brasil, na beira-mar continental em Florianópolis! Eu fiz algumas imagens durante o percurso, não sei se ficou muito bom, porque eu nunca tinha filmado correndo a 4.30, né? Eu não sei se eu consegui manter o braço parado ou não! Espero que o editor tenha conseguido salvar algumas imagens! Essa foi a nossa cobertura da Corrida pela Paz! Acompanhe aí que nós voltaremos em próximas provas! Estamos participando de diversas provas, algumas por diversão, algumas para tentar tempo! Mas sempre estamos tentando filmar e trazer para vocês alguma coisa do evento! Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, compartilha com seus amigos! Se você esteve na Corrida pela Paz, comenta como é que foi o seu desempenho, o que achou da prova, como é que foi! Diz aí que a gente quer saber também o que você achou da prova! Nós voltamos no próximo vídeo! Um grande abraço para vocês e tchau! Tchau!